Como é que lida, não lida, tão cuidando da minha vida Contando várias mentiras e o porquê já sabemos Nós estamos desenvolvendo Não queremos ver crescimento de quem brotou ontem Vai, vai! Ieri eu vi a partida, então devo dar-lhe innanzitutto i complimenti a vocês Há notado, mas, que sempre tem que melhorar Tante volte a defesa, o centro campo, o atalho não jogavam insieme Tante volte jogavam muito bem, mas jogavam da só Ou com grupos de um jogador, dois jogadores O calcio, o que deve ser? O individual, o jogador singolo, a disposição de todo o grupo Como você? Você é o meu nome? Capitano, não? Sim, é o capitano Capitano, o que você faz, capitano? Capitano, o que você faz? Capitano, o que você faz? 1, 2, 3, 4 Então, se nós aprendemos Dallamento, da vida que fazemos todos os dias Dallos estudos, da família, da tudo A usar bem a cabeça Possamos sempre chegamos ao altíssimo nível Dallamento, o que você faz? 2, 3, 4 2, 3, 4 Para eficáculo irene! 1, 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4 4 paquitas 7, 4, 6 10, 5 59 60 6, 6 61 100 Esta tem uma pal oughta belísima É um nível altíssimo São um sorpreso com a capacidade física e tática da equipe que recebemos? Eu tive uma boa forma de bola, mas a gente não vai se conectar. Então, eu quero escolher a bola com a direção. Só e salve! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Eu acho que é uma experiência muito boa, e eu acho que é uma coisa muito interessante. A CIDADE NO BRASIL E com o trabalho, com o sacrifício, com o empenho, eu acredito que cada um de vocês possa raggiungir uns interessantes. Obviamente não existe só o calço, mas também no estúdio e na vida. Um abraço a cada um de vocês. Obrigado.